Se você tem Facebook, muito provavelmente já se deparou com isso Fale bem ou fale mal, mas fale eu de mim Entre uma postagem do Dubsmash e outra postagem do Dubsmash, dublando alguma coisa Você até se deparou com isso em algum momento Só tem Dubsmash, você sabe o garoto Eu não vou me assustar se em algum momento da minha vida eu me deparar com um filme em que a versão brasileira é algo do tipo Versão brasileira, o carinha do Facebook Ai, essa perda foi boa? Não foi Eu fiquei com vergonha, fiquei Eu vou embora, eu vou também Tá aí, é por piadas como essa que eu continuo não famoso no caso, né Não tem graça, também Para de olhar pra mim Mas não é sobre Dubsmash que eu vou falar nesse vídeo, hoje eu vou comentar sobre Eu vou falar sobre a MC Galinha Pintadinha A MC Melody É a mesma coisa, né O não famoso vem aí Vem aí Se você não quer assistir Feche esse vídeo e vai dormir Fala galerinha não famosa Aqui mais uma vez Ainda, né Aham Pois é Então Antes de entrar no assunto desse vídeo Eu quero indicar pra vocês Meu segundo canal Que é um canal que eu comecei a atualizar agora Mais frequência Onde eu vou postar making of Vlogs sobre assuntos que vocês sugerirem E coisas do meu cotidiano Então se você tiver interesse É só clicar no botãozinho que tá aparecendo aqui Se inscrever lá Tem bastante coisa legal que eu pretendo fazer Pra aquele segundo canal Então acho que vale a pena Sei lá E né Aproveito enquanto Tá na promoção Nesse segundo canal Eu também pretendo mostrar as coisas Que eu recebo através da caixa postal Porque são muitas coisas Não dá pra mostrar aqui Mentira Eu não recebo nada na caixa postal Inclusive toda vez que eu vou lá na caixa postal O carinha ri da minha cara Porque eu saio de lá com um monte de propaganda De mercado de loja De coisa E nunca é presente Tá ligado É Que dó De mim Eu vou lá mandar uma coisa pra mim na caixa postal Tá Nem sempre Hoje por exemplo Eu recebi uma carta da Luiz Anselmo de Oliveira Lá de Floripa Ela me mandou inclusive um desenho Ficou a minha fuça aí Obrigadão Luiz Um peteleco na orelha pro C E agora vamos pro vídeo Vamos comentar a MC Melody Tá todo mundo esperando Ansioso Você não tem noção de como tá doendo a minha garganta Eu tô berrando mais que o normal ainda De repente a minha voz começar a ficar meio parecida Com a da Nascida Top Term Desculpa Depois eu tomo uma de pirônia Porque colei pra trás Não sei Pra falar o que eu acho da MC Pra falar o que eu penso sobre a MC Melody Eu vou comentar uma das Eu ia falar música de novo Daniel Santos Até um cocôzinho de cabrito Tem mais status que isso Que você ia chamar de música Eu vou comentar um desses cocôzinho de cabrito Que escreveram aí pra ela cantar E aí galera Eu sou a Melody Em breve eu vou lançar essa música aqui ó Pra toda ser calcada Fale bem ou fale mal Mas fale de mim Eu não tenho culpa Se você não é feliz Ela começa o vídeo num ódio Que me deu medo Sai pra trás Fiquei pensando O que que eu fiz? Vamos analisar esse trecho Ela começa pedindo que as pessoas falem dela Não importa se vai falar bem Não importa se vai falar mal Fala de mim Fala de mim Porque eu não tenho culpa Se você não é feliz O que é que tem a ver? Então nesse caso O segredo da felicidade É basicamente o que? Não falar de você Aí você pede Pra as pessoas falarem de você Porque você quer Que as pessoas não sejam felizes Ah Mas vou plantar a batata Vai plantar a batata vai Ó a batata Tem batata de batata Tem um monte de batata Vai vai Tem batata pelo estúdio todo agora Parabéns Daniel Sim eu tenho saco de batata em casa Eu gosto de batata Eu entendo a Zé Calcada Que me ofendeu Se eu fosse Ela também queria ser Ô MC Pintinho amarelinho Galinha pintadinha Quer dizer Tudo errado tá Tudo errado Antes de comentar essa bagaça Eu queria dizer aqui Que eu sou professor Aqui no estado de Santa Catarina E eu nem devia estar aqui Eu estou de greve Porque o governo de Santa Catarina Tá cagando com a classe Tudo de professor Tá cagando na cabeça da gente Então eu não posso deixar De deixar aqui O meu humilde recado De coração aberto Né Carra Calma lenha No meio das guambas Com certeza essa valorização Dos professores aí Faz favor Então vamos lembrar lá Da campanha Negócio lá Negócio de campanha Vamos lembrar Uhul Amém Obrigado então De coração velho Mas voltando ao assunto Da MC Melody É Tudo errado Tudo errado Tudo errado Vai errado Aí ela fala uma pessoa Na pessoa circular Aí a pessoa Terceira Na pessoa circular É um negócio plural Tá tudo errado É um negócio plural Eu nem devia estar aqui Eu estou de greve Para todas Eu com calma E vai minha resposta É bonito Ou se é feio Mas é foda Se é gostosa Quando eu descobri Quando eu descobri que essa garotinha Tinha só 8 Assim não é 8 Assim é 2 2 1 2 Quando eu descobri Que essa garotinha Tinha só 8 anos de idade Eu me fiz duas perguntas básicas A primeira era Por que ela está no Facebook? Sendo que o Facebook Só autoriza crianças A partir dos 13 anos de idade E não 8 anos de idade E sendo que o próprio pai dela Afirmou que é ela Quem atualiza a página oficial Ou seja Sim Ela está no Facebook E sim Ela tem só 8 anos de idade Sendo que ela deveria ter 13 anos Para estar no Facebook Por que ela então está no Facebook O que se ela não tem 13 anos E tem 8 anos Sendo que Que pergunta confusa Que eu me fiz hein Então já está errado aí Já está bem errado aí Ela não tem 13 anos Ela não deveria nem estar no Facebook E a outra pergunta que eu me fiz foi Quem é o pai dessa criatura? Quem é o pai desse ser humano? Vai colher mandioca Aí eu fui pesquisar Para saber quem era o pai Da MC Galinha Pintadinha E eu descobri Eu vou apresentar ele para vocês Inclusive Com vocês MC Belinho Ela pegou na minha corda Viu o brilho do cordão O destino é baixado Nós é o rei da ostentação Mas nós está fazendo Leque de dólar e dinheiro Naipe de americano Mas nós somos brasileiros Por que todo mundo Que se auto-intitula como Belo Ou Belinho É feio pra cacete Pois é Esse é o pai da MC Melody Pai e empresário Diga-se de passagem O cara que está explorando A infância de uma garota De 8 anos Induzindo ela A sexualidade precoce Inserindo uma criança Num universo de adulto Uma criança Num universo tipo isso E sabe o que mais me deixa frustrado É que volta e meia Eles fazem com que ela cante Músicas de criança Fazendo voz de criança Como se ela já não tivesse Voz de criança Meio que satirizando Zombando Da cara das pessoas Que criticam Pelo fato de ela ser criança É como se eles dissessem Tá bom Ela também canta Frozen Olha ela é criança Ela tá fazendo voz de criança Sim eles estão rindo Na nossa cara Enquanto ganham dinheiro Às custas de uma criança Que devia estar brincando E cantando Sei lá Galinha pintadinha Ao invés de estar cantando Empina bundinha Né Pra mim Você MC Belinho Que por final é bem feinho Devia estar preso Tá Me processa Se quiser Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Aqui no canal não famoso Se você gostou Se você concordou Com alguma coisa que eu falei aqui Deixe aí o seu joinha Pra ajudar na divulgação Pra fortalecer Pra me motivar A continuar fazendo vídeos Estão famosos aqui pra vocês Deixe aí o seu comentário Sempre leio todos os comentários Isso é bastante importante Se você for novo por aqui Seja muito bem vindo Se inscreva Clicando nesse botãozinho Que tá aparecendo aí É só clicar Você vai receber as atualizações Sempre que tiver vídeo novo Sempre que tiver novidade Porque você vai ficar sabendo Não posso terminar esse vídeo Sem antes mandar um abraço Pra Márcia Pro João Pro Samuel Pro Gabriel Lá do Rio de Janeiro Também pra Estela da Cunha Leal Feliz aniversário Dia 27 de março E eu prometi que eu mandava Feliz aniversário pra ela E esqueci Mas tô mandando um pouquinho Atrasado agora Beijo não famoso Pra você Estela Também um abraço Pro João Vitor De 8 anos Que teve aqui Fazendo uma entrevista comigo Uma pequena entrevista Que tá lá no segundo canal Se você quiser conferir Tá aparecendo o link aí Também tá aí na descrição Pro meu amigo Jackson Lá de Sombrio Pedi um abraço E também pra Eduardo Espíndola Minha amiga lá de Sombrio E pra Natália Karina Que disse que o sonho dela É um abraço não famoso Então um abraço Me abrace aqui Por favor E é isso aí galera Até a próxima Esse mundo não acabar Se eu não morrer Se o YouTube não falir Se eu ficar famoso Tamo aí de volta Né Fica tranquilo Beijos e abraços E petereco na orelha Quem interessar E tchau Tão vendo lá Todos estão ligados né Neto LX Eu lembrava que tinha alguma coisa A ver com a OLX Neto OLX Neto OLX É mensagem subliminar Tudo tem lá Se quiser vender a calça dele Que ele tá usando Porque a felicidade tá no bolso E de repente aquela calça Ele tá vendendo já na OLX Deve ser muito cara Eu só quero é ser feliz Botar minha calça Pra vender na OLX Deve ser muito cara essa calça